Fala pessoal, meu nome é Elvis e você está no canal Codando em 10, tudo bem com vocês? Vamos lá então pessoal, bom, hoje eu vos trago a tecnologia Copilot, né? Ou GitHub Copilot, vamos lá. Como é que funciona essa tecnologia? Ela é uma inteligência artificial que foi treinada com os códigos, no caso, que já existem lá no GitHub, na verdade, né? Então tem milhões de códigos-pontes lá no GitHub. Essa tecnologia foi treinada a princípio com esses códigos e ela consegue interagir junto com você ao mesmo tempo que você está programando. Ou seja, você está programando e ela está dando sugestões de códigos e isso é muito legal. Porque às vezes ela chega a te entregar pedaços de código inteiro, funções inteiras, isso é muito legal. Então em vez de você perguntar, por exemplo, como fazer tal coisa? Não, você vai fazendo e ele já vai completando e vai mostrando para você como faz, é muito legal. Isso me lembra muito uma metodologia ágil chamada XP ou Experience, né? Essa metodologia ágil, ela trabalhava com programadores em par. E o que seria programadores em par? Bom, você tinha dois programadores e um computador. Então um dos programadores ficava programando, enquanto o outro ficava observando o código e ficava de feedback. Ou seja, se ele visse que você está cometendo algum erro, ele iria dar sugestões dele e aí você já poderia corrigir ele mesmo. E depois há uma inversão. Ou seja, aquele que estava programando passa a ser o observador, o observador passa a ser o programador e aí quem vai dar o feedback daí é o que estava programando anteriormente, beleza? E isso é muito legal porque isso torna, como é que eu posso dizer, muito produtivo a codificação. Porque as chances de erro são melhores, afinal duas pessoas pensam melhor que uma, óbvio, no sentido de que duas pessoas pensando no mesmo problema, a princípio, isso é tudo de bom. E eu me senti assim, eu me senti como se tivesse realmente um copiloto, aliás o nome é Copilot, de copiloto. E eu senti isso, eu senti que eu estou fazendo o código, estou recebendo sugestões, estou recebendo partes de código, eu posso utilizar ou não utilizar, isso depende muito das minhas escolhas ali. E ele vai se moldando conforme tu cria as variáveis, ele vai ajustando muito, muito, muito legal, é só vocês vendo. Por que eu não trouxe esse vídeo antes? Porque eu precisava que essa tecnologia amadurecesse mais. Eu não achava que ela estava madura ainda, eu vou esperar. E agora, o que que acontece? Vocês sabem que a Microsoft comprou parte da OpenAI, né, que é a responsável pelo ChatGPT4. E o que que acontece, galera? Então, o ChatGPT4 agora está integrado. Então, essa tecnologia do ChatGPT4, meu Deus, o que que eu falei ali? Bom, voltando. Essa tecnologia do ChatGPT4 agora está incorporada ali, então você faz perguntas e também é respondido ali. Isso é muito legal, não é só código, eu posso fazer perguntas também, através dos comentários ali, fazer um comentário e ele já faz o que eu estou pedindo. É só vocês vendo. Então, eu deixei a tecnologia amadurecer, só que eu acho que agora ela chegou numa maturidade aonde os recursos que tem, que estão presentes ali, fazem, agora fazem, acho que mais diferença do que logo no início. Então, e claro, a tecnologia ainda vai evoluir. Se eu não me engano, ela vai ser incorporada no Microsoft Office 365, isso é uma outra história, eu posso trazer vídeo no canal assim que ela vier. Mas, eu sei que vocês adoram os vídeos de inteligência artificial, então hoje é um vídeo de inteligência artificial. Dá para dizer que é ChatGPT com a tecnologia Microsoft Copilot, então isso integrou tudo agora, né? Mas, vamos ver na prática como isso funciona? Então, bom pessoal, deixa eu somente fazer aquele pedido básico que ajuda muito o canal, que é... Se você gostar do vídeo, dá aquele like para fortalecer o projeto. Se você puder compartilhar com as pessoas que querem adquirir o mesmo conhecimento que você, eu fico eternamente grato. E se você puder se inscrever no canal, isso é muito importante, porque não adianta, tem muitas pessoas que assistem os vídeos, mas não se inscrevem e essa falta de inscrição, ela atrapalha o projeto de crescer. O projeto, para ele crescer mais, ele precisa de também mais inscritos, né? Então, com certeza eu dependo do carinho de vocês e do suporte, né? Da ajuda de vocês aí para que esse canal possa crescer, beleza? Bom, chega de enrolação, vem comigo, bora codar. Vamos ver agora como funciona a tecnologia. Então, pessoal, estamos aqui agora para a parte prática e vamos lá. Eu estou no site, então, do github.com, né? Features Copilot, esse link vai estar na descrição. E aqui, na verdade, é onde você vai habilitar o seu Copilot, né? Então, você vai entrar nesse site, você tem aqui a opção Free Trial aqui, na verdade, né? Que são 30 dias aí de uso, né? Você pode, inclusive, comparar os planos. Aqui você já vê ele agindo, na verdade, né? Você coloca aqui comentários, partes do código ele já vai tentando fazer, né? Ele vai completando conforme você vai digitando. Olha que interessante, ó. Então, é isso aqui que a gente vai estar fazendo. Vai ser super legal, vocês vão ver. É uma tecnologia bem importante. Aqui são algumas empresas que já usam, né? O que mais? Aqui estão os valores. Então, em torno de 10 dólares por mês aqui, né? Ou 100 dólares por ano. Tem a versão Copilot for Business daí. E por aí vai. Você pode aqui iniciar o seu trial aqui. Ele vai pedir para fazer login e tudo, né? Então, aqui o foco em resolver grandes problemas é interessante, né? Então, ó, ele realmente te traz soluções, né? Interessantes. Então, super legal isso. O que mais? Ele te faz sugestões, né? Essa parte de sugestões é bem interessante também, ó. Tipo, ele vai te dar aqui uma sugestão. Mas você pode ir para a próxima, não aceitar aquela. Ou para a anterior, ó. E aí, ah, gostei dessa aqui. Essa sugestão está melhor para mim, né? Você aceita. Super interessante, né? Bom, sobre as IDEs ou os editores de código-fonte, né? Claro, Visual Studio, Nelvin, VS Code, Jet Brines e por aí vai, né? Então, claro que eu vou estar utilizando aqui o VS Code, mas tem vários editores que você pode usar essa tecnologia, beleza? E aqui o número das pessoas que estão falando aqui sobre a tecnologia. Sobre a tecnologia, 88% delas sentem mais produtiva, né? Sentem mais produtividade. 96% são mais rápidas, com tarefas repetitivas e por aí vai, né? Então, bem legal aqui, bem interessante, né? Vamos ver agora isso na prática, tá? Então, o link vai estar na descrição. Quem quiser fazer aí, de repente, o teste, o free trial, claro, ele vai pedir cartão, essas coisas, mas você pode chegar e depois cancelar, tá? Não vai ser cobrado nada, entende? Você tem realmente um teste free por 30 dias, beleza? Então, você tem que depois, claro, se você não gostar do serviço ou não quiser usar, você pode testar por aí 25, 26, 29 dias e depois cancelar, não vai ter custo nenhum, beleza? Pelo menos foi o que eu li aqui, né? Então, vamos lá, galera. Vamos para a prática agora. Eu estou aqui com o nosso VS Code aberto agora. E como que você vai instalar, né? Você tem que colocar aqui uma extensão, tá? Você vai ter que clicar aqui em Extensions, beleza? Você vai digitar Copilots, né? Copilots. E aí, vai vir aqui para você baixar ele, né? GitHub Copilots. Você vai clicar, vai clicar em Install e tudo resolvido, beleza? Então, ó, daí ele mostra aqui tudo, né? E já era. A partir disso, galera, vai ter um botão mais ou menos por aqui. Agora eu não lembro onde ele está, logo que tu instala. Que daí ele vai pedir para você fazer login, né? Daí você vai fazer login. Ó, anotem que aqui está até trial para mim, ó. E aí ele vai fazer o login. E aí você vai usar, claro, sua conta lá do GitHub lá, né? Que você cadastrou lá, ou você já tem. E aí, automaticamente, você já vai estar com o GitHub Copilot instalado aqui. Com uma extensão e ele vai estar ligado com o seu GitHub lá, beleza? Então, muito legal. Então, vamos para a prática agora. Vamos ver como que vai funcionar isso aqui, beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou aqui, ó. File, New File, Python File. E já vamos começar a ver aqui. Deixa eu só salvar isso aqui já, galera. Save. Vou chamar aqui de Copilot mesmo. Beleza. Então, beleza. Agora, vamos trabalhar agora, tá? Como que vai funcionar isso aqui? Vamos lá. É o seguinte. A gente começa... Você pode... Claro, você pode já começar codificando e ele já vai tentando identificar, né? Mas, se você quiser que ele dê uma sugestão inteira, você pode botar aqui no comentário. Por exemplo, você abre um comentário. Nesse comentário, você bota, por exemplo, assim, ó. Sei lá, ó. Programa que, ó. Ele já começa aqui e mostra algumas coisas. Mas você pode ignorar, tá? Então, programa que lê... Que lê um valor e a quantidade comprada. Sem querer, eu apertei aqui. No Caps Look. Então, programa que lê um valor e a quantidade comprada e calcule o valor total a pagar. Note que total a pagar, não fui eu que digitei. Ele mesmo já foi vendo. Inclusive, ele me dá duas sugestões, ó. Total a ser pago, total a pagar. Não é a mesma, né? Você pode aceitar por aqui, ó. A7, ó. Só apertar o tab. E se você quiser só apertar também, você pode aceitar só a palavra também, né? Mas aqui eu vou apertando o tab. Beleza? A partir disso, você aperta o enter. E ele dá a sugestão aqui de com desconto de 10%. Mas eu não quero. Se você não quiser, você não aperta tab, tá? Você aperta enter, ó. Pronto. Daí, ele já começa aqui com a entrada de dados, ó. Então, aqui sim, eu apertaria o tab, né? Pra confirmar essa entrada de dados. E aqui ele começa, ó. Já começou. Eu não tô fazendo nada, pessoal. Eu só tô apertando o tab. É sério, eu não tô digitando nada, ó. Apertei o tab, confirmei, enter. Ó, ele mostrou aqui a sugestão. Ok. Enter. Processamento agora de dados. Ok, seria o cálculo, né? Ok. Enter. Saída de dados. Ok. Tab. Enter. Enter. E ele deu fim aqui. Muito legal, né? Agora, eu não fiz nada. Eu simplesmente não fiz nada. Eu fiquei só apertando tab. Então, claro que eu posso modificar os códigos aqui. Ele vai dando sugestões iguais. Vocês vão ver aqui, tá? Mas, assim, ó. Muito interessante. Então, o que ele fez aqui? Ele fez a entrada de dados, né? Então, eu fiz um programa aqui que lê um valor. E lê a quantidade. E daí, só multiplica, né? Daí, só vai fazer o valor vezes a quantidade. Como se fosse caixa de supermercado, né? Ah, tipo assim. Ah, e o produto tá 100 reais. Comprei dois. Dois vezes 100, 200. Então, o valor total a pagar é 200, né? Então, é uma coisa básica aqui. Mas só pra gente poder testar a tecnologia, beleza? Tá, eu já posso aqui dar um... Eu já posso salvar. Já posso dar um... Já posso salvar. Posso dar um play aqui pra testar. Olha que interessante. Então, vamos lá, ó. Aí, tá. Tô testando aqui. Digite o valor do produto. Beleza, vamos lá. 100 reais o produto. Divide a quantidade. Duas. Beleza. O valor total a pagar é 200. Perfeito. Funcionando. Tudo legal. É isso mesmo. Tá, mas eu posso pedir pra ele fazer mais coisas? Claro, pessoal. Aqui é tranquilo. Você tem uma certa liberdade aqui. Eu posso abrir um outro comentário e botar assim, ó. Teste unitário do total... Opa. Do total apagar, né? Isso. Apagar em PyTest. Então, eu vou usar o PyTest aqui, que é uma biblioteca aí pra poder fazer testes unitários. Então, ó. Teste unitário do total apagar em PyTest. Vamos ver aqui. Enter. Tá. Ele já vai criar uma função chamada o total ali. DevTestTotal. 100 é o valor que ele me deu ali pra poder passar. Ok. Aqui ele já vai fazer um outro com o unitest. Daí eu já não quero. Pra mim já tá ok. Beleza? Posso dar ask aqui. Tá tudo certo. Então, olha que interessante. Ele fez aqui pra mim... Ask. Se você não quiser, aperta ask, tá? Olha que interessante. A gente sabe que o PyTest, ele roda somente se você botar test underline, porque ele vai procurar uma função dessa pra poder testar. E aí você vai colocar aqui o nome da função que você quiser e aí o assert aqui é só pra comparar a variável se vai dar 100. Por exemplo, é só pra fazer um teste de cálculo, né? Pra ver se o cálculo está correto, tá? Então, assim, bem interessante. Claro, ele fez bem simplesão aqui, né? Eu poderia incrementar bem mais e puxar uma função e abrir uma função lá em cima. Tá bem simplesão aqui, mas ok. É só pra gente poder entender. Daí, vamos supor... Eu já poderia rodar esse teste, tá? Mas aí vamos supor que tu não saiba usar o PyTest. Então, tu só ouviu falar que tem PyTest, né? Então, tá. E como que usa? Você pode perguntar pra ele. Olha que interessante. Olha isso. Abre aqui. Eu posso botar assim, ó. Como. Ó, ele já botou pra mim é como executar o teste unitário, tá ligado? Eu botei só como, ele já preencheu, tá ligado? O negócio é louco aqui, né? Então, assim, como executar. Executar. Esse. Teste. Como executar este teste, por exemplo? Pode ser. Beleza? Então, vamos lá. Boto aqui. Ó, ele já me dá a resposta embaixo. Ó, PyTest, traço V, traço S e o nome do arquivo. É isso aqui que eu tenho que digitar no terminal. Beleza? Muito legal, né? Você pode perguntar também, tipo assim, ó. Vamos ver, vamos pensar assim agora. Eu vou botar assim, ó. Deixa eu pensar aqui. Esse comando precisa ser executado no terminal do VSCode? Não, deixa eu botar só ser executado no terminal, só no terminal, tá ligado? Ó, ele já respondeu do lado. Não, pode ser executado no próprio VSCode. Ok, ó. Ou tu bota aqui, ó. Não, basta clicar no botão run do PyCharm. Ah, no caso do PyCharm, né? Mas eu tô no VSCode, né? Então, olha só que interessante, ó. Tá ligado que ele vai te dando, tu pode fazer perguntas. Ó, esse comando precisa ser executado no terminal. Então, ele te dá a opção que eu posso... Claro, eu posso usar o terminal do próprio VSCode, por isso que ele deu essa resposta, né? Então, você consegue entender aqui que quando você bota a interrogação, ele já identifica, já te dá a resposta. Muito legal isso aqui, né? Vamos testar, vamos fazer esse teste aqui. Eu vou pegar o comando que ele me deu de sugestão e vamos testar, olha só. Lembrando que tem que dar 100 aqui o que eu fizer, né? Pra poder verificar se o teste tá ok. Então, abro o terminal, beleza? E cola aqui o que ele me deu, ó. PyTest, traço V, né? Traço S, copilot.py, que é o nome do arquivo, na verdade, né? Então, o que ele vai fazer? Eu vou só salvar antes, beleza? Ele vai pegar essa função aqui e ele vai verificar se o total vai dar 100. Essa é a ideia, tá ligado? Olha que legal. Tá, ele tá pedindo lá, digite o valor do produto. Eu vou botar 50, beleza? E a quantidade eu vou botar 2, porque 2 vezes 50 dá 100, né? Então, tem que dar 100 aqui pra ele passar no teste pra ver se tá realmente tudo funcionando. Então, vamos ver. Olha lá, ó. Copilot, teste total. Aqui o passads, né? 13 segundos, ponto 59, né? 13,59 segundos, né? Então, muito legal, né? Muito bacana. Super interessante, né, galera? Super interessante. Ali não é 13 segundos, né? Seria 13 milésimos de segundo. Interessantíssimo, né? Interessantíssimo aqui é a forma como ele trabalha, né? É muito legal a forma como ele trabalha. Olha só que interessante. Claro que tu pode ir ficar modificando os códigos e mudar qualquer coisa aqui, mudar o nome das variáveis, ele vai ajustando. Tá, mas uma coisa... Vamos fazer uma outra coisa agora, eu vou apagar. Vou fazer uma outra coisa. Então, tá assim, ó. Programa que lê, né? Programa que lê um valor e a quantidade contada e calcula o valor total a pagar. Vírgula. Então, na linguagem Python e usando a lib tkenter, ou seja, usando uma interface gráfica, né, do tkenter, né? Enter. Vamos ver aqui o que nós vamos ter aqui. Aqui ele dá os nomes, né? Você pode substituir, beleza? Isso aqui não tem nada a ver. Você pode dar enter aqui, ignorar o total geral. Pronto, ele começou a codificação. Vamos ver. Ele vai estar, ele está importando a biblioteca gráfica, no caso, né? Enter. Função que calcula o valor. Eita, peraí. Aí. Aqui, então, ele vai fazer... Ih, já fez todo o cálculo. Já está tudo pronto. Não fiz nada. Beleza. Aqui ele vai começar a criar a janela, né? Olha lá, janela.tk, janela.title, o tamanho da janela. Opa. Aqui ele vai criar os componentes, né? Ele vai ter que criar os labels, né? Olha aí que legal. As entradas, que são as caixinhas de texto, né? Ele está criando tudo. Olha que bacana. Olha que irado isso aqui. Eu não estou fazendo nada, pessoal. Eu só estou apertando tab e enter. Tab e enter, ó. E quando ele para, eu aperto o enter, porque ele vai fazer outra coisa. Ó. Olha isso, mano. Eu não estou fazendo nada. Aqui ele está posicionando com o ponto place, né? E daí é botando a posição dos componentes, beleza? Aqui ele está... Aqui no final, ele está fazendo a janela final, na verdade, né? Então, quando chega aqui em janela.mainloop, ele acabou o programa, né? Então, olha que interessante, né? Cara, ele fez tudo aqui, ó. Os cálculos estão aqui, beleza? Aqui a minha janela, título da minha janela, o tamanho da minha janela. Os labels, então, são o que está escrito ali. No caso, vai estar escrito valor, quantidade, né? O botão ali vai estar escrito calcular, né? E aqui ele vai puxar a função calcular. O label vai estar escrito total ali. E aí ele vai botar o total do lado. Aqui as posições dos componentes, né? Eu vou executar já, ó, para vocês verem, ó. Play. Olha aí, que legal. Então, só mostrando aqui para vocês o que é algumas coisas aqui. Está bem rapidão, né? Mas aqui é a função, né? Então, aqui é a janela criada. É a janela como um todo, beleza? Aqui o título está aqui, ó. Copilot, né? Está escrito aqui. A geometria, né? O tamanho, né? 300 por 300. Esse label valor é esse cara aqui, ó. Esse escrito valorzinho aqui. O edit valor é a caixinha de texto. Label quantidade, caixinha aqui. Edit quantidade é a caixinha, né? Aí nós temos um btn calcular, que é o botão, né? Escrito calcular e que puxa a função calcular. O label do total, que está escrito aqui total. E aqui as posições, né? Tipo posição x e y, né? Porque isso aqui é em duas dimensões, né? Então, você tem aqui x e y, beleza? Que é posições e um main loop para ficar rodando a janela toda hora. Vamos botar aqui, vamos fazer um cálculozinho básico aqui? Vamos botar aqui 3 e vamos botar aqui... 3 não, vamos botar um 450 aqui. E quantidade? 3, beleza? Vamos calcular? Feito. 1.350 está aqui. Então, 3 vezes 450. 1.350 está funcionando muito legal, cara. Olha que da hora, galera. Então, assim... Eu não fiz nada. Eu nem programei. Eu só digitei aqui o que eu queria de programa. Um programa que faz isso, isso e isso. Um algoritmo que faz isso, isso e isso. E aí, tu só diz quais as bibliotecas que tu vai usar, quais as que tu não vai usar. Quais os campos que tu vai usar. Cara, ele fez tudo sozinho. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Tipo assim, eu nem programei. Tipo, isso aqui está pronto. Então, assim... Olha que fantástico, né? E aí, tu vai falar... Tá, e de onde que ele tira essas informações? Então, nós temos os códigos lá no GitHub, né? A Microsoft comprou o GitHub. Isso é tudo... Os códigos estão lá, na verdade, né? Então, ele faz... O treinamento dele é baseado em todos os códigos que existem lá no GitHub, né? Então, a quantidade de dados que ele é treinado é absurda, né? Já que todo mundo usa GitHub, né? Então, essa é a ideia, né? Olha que interessantíssimo. Então, assim, pessoal... Lembrando que se você não quer as sugestões que ele está dizendo, você não precisa, tá? Ó, eu vou dar um outro exemplo aqui. Você pode desativar ele aqui, ó. Esse botãozinho aqui, ó. Você pode desativar o Copilot a hora que você quiser. Ou você pode ignorar a total ele. Por exemplo, eu posso botar aqui, ó. Por exemplo, assim, ó. Fazer mais uma coisa rapidinha aqui. Só somar... É... Só fazer um número... Só somar dois números, tá? Mais rápido, né? Então, vamos somar aqui dois números. Então, aqui um print. Deixa eu tirar essa parte aqui. Print. Aqui. Opa. Aqui. Então, vamos colocar assim, ó. Vou botar uns risquinhos aqui. Programa que soma... Ó, ele já bota pra mim programa que soma dois números. Já completou. Você consegue entender que, tipo assim, eu vou programando e ele vai colocando. Vou programando e ele vai colocando. Print. Aqui eu vou deixar só vazio, né? Pra você ver aqui, ó. Show. Aqui, ó. Ele já bota aqui a entrada de dados, né? Então, no caso aqui, eu já posso botar, né? Então, provavelmente ele vai me dar barbado. Olha lá. O número um inteiro. Digite o primeiro número. Nossa, ele já até fez. Já, ó. Aí eu posso aceitar ou não, tá ligado? Eu posso digitar do meu jeito. Por exemplo, aqui. O número um. Recebe. Ó, mas como ele tá me dando já sugestões, ó. Enter. Aí eu já coloco aqui, ó. Número dois. Ó lá. Já me deu a sugestão, já. Digite o segundo número. Aí eu coloco aqui, sei lá, ó. Daí ele já bota processamento. Se você quiser usar o comentário processamento, você usa. Ele botou soma. Recebe número um mais número dois. Ok. Beleza. Ó a saída de dados, ó. Daí ele já meio que completa pra ti. Ah, mas eu não quero. Quero fazer do meu jeito. A soma dos números. Eu quero digitar outra coisa em vez da soma dos números, né. Ou quero botar o resultado total da soma. Sei lá. Você ainda pode clicar aqui em cima e ver se ele tem mais sugestões ou não, né. Mas se você quiser, né. Você pode colocar como você achar melhor. Por exemplo, eu posso botar só assim, ó. Por exemplo, ó. Print. Opa. Print. Abro. Abro. E aí coloco, sei lá, aqui. Só soma. Só soma dois pontos. Ó. Mesmo assim ele completa pra mim, ó. Consegue ver ali, ó. Que mesmo assim ele completou pra mim, ó. Ó lá, ó. E aí eu dou um tab, ó. Não importa, ele vai completando. Ele se molda a você programando. Então, isso é muito legal porque ele vai se moldando conforme você quer. Você não precisa seguir as sugestões. Você pode. Mas você não precisa. Agora eu vou executar, ó. Eu vou me chamar aqui de soma. Pronto. Digite um número aqui. Sei lá. 10 de 10. Pronto. A soma é 20. Então, bem tranquilo. Bem legal. E assim, como é que eu posso dizer? Eu acho assim, é muito mais produtivo realmente. O fato dele ir te ajudando, dele ir te auxiliando, de ir te dando sugestões. Isso me lembrou muito, como eu falei lá no início ali, né? Me lembrou muito isso de você trabalhar em par, né? Como no caso da metodologia XP, né? Que você tá programando e alguém tá olhando ali, dando sugestões ali junto, né? Tá trabalhando junto, mas um fica no computador programando, depois inverte, né? Ou seja, depois o outro vai programar e você fica nas partes de sugestões, correções e por aí vai. Beleza? Bom, galera, mostrei o potencial dessa grande ferramenta, mas olha, é uma ferramenta muito mão na roda. Cabe a vocês agora testarem, né? Meu veredito final em relação ao uso dessa tecnologia, cara, é uma mão na roda, né? Tipo, você não só aprende muito, como que ele ainda te dá mais recursos, né? Ou seja, assim, recursos mais rápidos, digamos assim, né? Porque esse recurso de autocompletar e às vezes fazer toda uma função, que às vezes tem 5, 6 linhas uma função, que nem ele fez toda a interface gráfica pra mim, sem eu colocar o dedo numa linha de código. Poxa, não tem nem o que falar, né, pessoal? Tipo, isso é uma mão na roda. Então, eu acho que essa tecnologia ainda vai evoluir, né? Então, ainda tem a crescer essa ferramenta e, né? O céu é o limite pra essa ferramenta, né? Dá pra ir longe aí, utilizando essa tecnologia aqui, agregada ao nosso editor de código-fonte aí, favorito na VS Code, beleza? Bom, pessoal, me despeço, então, de vocês. Se você puder compartilhar com as pessoas que também querem adquirir o mesmo conhecimento que você, fique à vontade pra compartilhar. Se você gostou do vídeo, dá um like. E se você puder se inscrever no canal, isso seria muito importante pra continuação desse projeto, beleza? Beijo no coração de vocês, nos vemos na próxima videoaula. Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!